Num sábado à tarde Num sábado pelo galpão Me conforta o coração Um bailezito campeiro Quero chegar bem piochado Com minha piocha de gala Para ser o bom da sala E apertar bem junto ao peito Só me vejo satisfeito Cê tô de cambicho atado Pois China e poutro aporreado Cê lida com manha e jeito Abraça gaita gaiteiro Na dança eu não faço feio Quando chego me boleio Num trancão de vaneira Em qualquer marca canteira Escrabuço pra os dois lados Com a prenda no meu costado Num bailado a noite inteira Abraça gaita gaiteiro Na dança eu não faço feio Quando chego me boleio Num trancão de vaneira Em qualquer marca canteira Escrabuço pra os dois lados Com a prenda no meu costado Num bailado a noite inteira A noite segue lindaça E eu nos braços da morena Chego a cabrestear sem pena Dejudear minha carcaça Até a lua se adelgaça Pra se enviar pelas fresta E chegar logo na festa Tão bela e cheia de graça É assim a varra gaúcha Uma tradição do pago Que eu cultivo e afago Com religioso civismo Pra manter o atavismo Do sul desse meu país E ver o povo feliz Preservando o gauchismo Abraça gaita gaiteiro Na dança eu não faço feio Quando chego me boleio Num trancão de vaneira Em qualquer marca canteira Escrabuço pra os dois lados Com a prenda no meu costado Num bailado a noite inteira Abraça gaita gaiteiro Na dança eu não faço feio Quando chego me boleio Num trancão de vaneira Em qualquer marca canteira Escrabuço pra os dois lados Com a prenda no meu costado Num bailado a noite inteira Música Música Legenda por Sônia Ruberti